Livros são um desvendado, um novo mundo. É uma forma de você promover a reflexão sobre o pensamento de outras pessoas. Possibilidade de existência. Esse nome de revolução. Eu leio. Ter é viajar. Sair do teu mundo e entrar naquele mundo, daquela história. O mais gosto da viagem. Literatura é isso, a gente vê o mundo com olho emprestado do outro. Legenda por Sônia Ruberti